Eu gosto, eu faço um, não pode, não pode, vai. Não, não grava. Só esse lado, vai. Não, eu não vou gravar você não. Ensina aí como que chega numa mina, vai. Oi, você tá lá, tá junto, o povo, Richard. Não tá, não tá. Não tá pegando ele? Tá pegando ele? Não tá, não vou pegar você não. Não precisa ficar muito pesado. Ninguém sabe o que é você, Richard. Vai aí. Oh, meu Deus. Eu vou cortar. Eu vou cortar, eu vou fazer pi, pi, pi. Todo mundo, nunca é baseado. É que eu dou Richard. Ó, não vai lá mais não, pra não dar mais trabalho, daí tá? Vai, não vai pegar sua família, Richard. Oi, Richard. Eu vou gravar aqui, ó. Vou dar um papo reto. Ah, só se quer sair, vai ver? Para de graça. Ah, papo reto mesmo. Se eu fosse você, nem conversava. Ouvi mais, velho. Não, não vou gravar. Toma o celular de meu. Não, não vou gravar. Nem vou gravar. Peraí, peraí. Eita. 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 Se encantar assim, galera. É jogo. E foi com todo. Eita. Eita. Agora entendeu alguma coisa aqui? Não. Não entendi nada. Tá de gravadinho. E aí? Faz de replay aí, como que é o Rona aí? Ô, calma aí, calma aí, calma aí. Vai, vai. Reverse, reverse. Não gravou, não gravou o Reverse. O Reverse, ó, o Reverse. Aprendeu o Reverse? Aprendeu o Reverse? O Reverse. Você vem aqui, faz assim aí. E deixa de volta. Sabe o Reverse? Ele não sabe, ele não sabe. ÉS. Vai, vai, vem, é. Pronto! Ho 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 Ho. Foi sua morte, mano. Faz, Andy. Espoir. Ô, mãe da menina. Tá vendo isso não aqui? Ela deixou, ela apoiou. O que você apoiou? Vira pra lá. Os vídeos do servozinho é montagem. Se a montagem dessa é boa. Põe ao vivo. Eu vou falar um segredo aqui. Se vocês quiserem escutar, vai lá no meu canal. Tamo aí. Eita! Volta aqui, servozinho, com essa câmera. Já falei o segredo. Estou precisando de uma também. O que? Casal. Casal. É casada. É casada. Você também é casada. Não dá nada. Ela divide com você. Não divide? Não divide? Você divide? Entendeu? Pronto. Eita! Faça gostoso. Vai perder, vai perder. Aí a gente arrumou. Oi? Aí a gente arrumou. Porra! Mas você... Mas você... Não, eu não gosto de mulher. Ainda mais branca! Ainda mais branca! Ainda branca! É pior ainda. Piorou o jogo. Mas você gosta de loira. Oi? Você gosta de loira. Quem te disse isso, velho? Quem te falou isso? Da menina lá. Não fala o nome não, pra eu não colocar mais o pinho. Paola! Então o que aconteceu no banheiro hoje? O que foi? O que foi? Eu não peguei sua mulher não. Vixe! Ô! Vocês não já iam embora? Eu não já iam embora você? Eu não iam embora não vocês? Ô! Vocês não iam embora não? Você animou o menino e o garotão? Quem que foi? Ela fez o pão. Ah, rapaz. Vocês já vão embora. Bora, vai comer. Ah, pode ser. Galera, esse daqui foi mais um vídeo pro canal. E ainda falta 6 minutos pra eu monetizar no vídeo. Aí não... Vocês podem enrolar mais, hein? Podem fazer o que vocês quiserem. Não, mas calma aí. E o rolê vai acontecer ou não vai? Mais dinheiro... Ei, Richard. Ela levantou ainda pra ir se arrumar, mano? Não foi se arrumar ainda. Tchau. Vamos lá pra eu levantar no seu quarto. O bicho tá fazendo gente! O bicho tá fazendo gente! O bicho tá fazendo gente. Oi, bonita. Toma, velho. Fala o quê? Fala o quê? Ela já foi pra lá de novo. Nossa! Fala, não! Mas, eu dei... Deixa eu falar uma coisa. Mas, querendo ou não... O banheiro é aqui. Tem um banheiro aqui. Tem um banheiro aqui. Calma, calma. Tô com toalha. Calma aí, calma aí, vocês vão pra onde mesmo? A Chacarabá é meia-noite Vocês tem quatro horas pra fazer esse trabalho, meu Deus Você é o bichão mesmo, hein Me ensina aí o segredo aí Você se garante quatro horas? Ah, sei né Eu não vou ver ela, vou levar ela pra comer, pra depois comer É McDonald's Não tem aquele hotel mais caro que você achar lá no mato? É os melhores Estão mentindo? Meu filho, você parou o carro assim, no mato Mandou ela descer, bagacei, deixou ela lá, tá bom Galera, eu tô brincando aqui, a menina não é esse Como no mato é esse? Meu Deus, eu atarei no mato Não, mas galera aqui, mas olha isso É isso aí, é isso aí que eu tô vendo agora, velho O que você tá vendo? Meu Deus Não, devagarzinho Galera, aí, aí, aí Aí, aí O trem tá com defeito aqui, ó Tô pedindo pra arrumar É? Não, 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 não Tá funcionando, velho Com a química aí, rolando, né? Ah, ele sai pedindo, viu A mãe dela tá funcionando, ó Por quê? Ah, a mãe é Chiba, velho Até agora que foi se arrumar A mãe é Chiba Então ele vai fazer um pedido pra ela Pra ele tá falando pra se arrumar antes É mesmo, será? Já tá tudo planejado Nós vamos perder um vlog desse, um vídeo desse Ô, Júnior Vem aqui, Júnior Compartilha isso pra ver esse assunto aqui, velho Ô, Júnior, porém Cê vai ter que assistir esse vídeo Cê vai ter que ver aqui o seu sobrinho, fi Hoje ele... Mano, tinha o chapó pra ele hoje Tinha o chapó, ó Prazer, deu Nunca viu o risco pra fazer isso, mano Primeira vez Nem a família dele Você vê que... Ó, e você tem que andar mais com preto Entendeu? Você tem que andar mais com nós, na verdade Não, com nós não Com preto Se você andar com branco, é cadeia Tá vendo, né? Só tem ele de preto aqui, ó Acho que ele vai juntar e continuar Primeiro dia de rolê comigo, é o que já aconteceu É solteiro? Semana que vem vai tá com jovem Ah, não Ela é casada, né? É Casada disso Casada com uma... Já ia botar você pra botar essa parede assim, ó Calma, calma, calma Calma aí Você quer... Ai, vou arrumar uma pra você Vê essa altura aqui Galega E vem de Inifan Inifan Sei lá como é o nome desse bagulho aí É o Inifan dela, pelo menos? Não, tem vídeo dela pelada Será que você também? Deixa eu acabar um vídeo aqui Ou... Menina, eu sei que você vai assistir esse vídeo Não é pra assistir, não Mas ela é galega Nem precisa falar o resto Né, Jadri? É Mano É que eu não brisei nela Mas ela é fechada Mano Será que você tá pensando em deitar no colo dela, velho? Eu falei que vem Eu falei que vem que ele foi de cantinho Ele vai comer pela perada Vai comer pela perada Olha que ver O cara é ruim, velho Tem que ser igual o Richie Tem que fazer a inspiração e botar a boca aí Não Chega aí No dia o Richie... Ei, mas ei Agora vamos botar... Vamos... Não, vamos botar o vídeo aqui agora Vamos botar o vídeo Ô Vamos botar o vídeo aqui O Richie deu uma cantada nela E o Jadri já chega colando Tô pita que tá uma cantada nela É mesmo, mas já tá ali É, ó Vai, vai, vai Vai Vai, já tá ali, mano É Agora? É Não, vai amanhã É Aí, ó Já figura na mão dela e puxa de olhado Porra Ó Mas tem um problema nisso tudo Vai A mãe dela tá ali do lado assistindo Amanhã prova? Amanhã prova? Amanhã prova? Você vai fingir a filha não Ei 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 Você tá olhando? Não vem aquela cantada de anos 70 não Calma, eu não peço... Não enrola muito Eu não gosto que enrola muito Você se deu aula aí? Não deu aula aí? Não deu aula? Você deu aula aí, não deu? Ah, eu sei Ele não é profissional Ele já ensinou direto É, ele ensinou direto Mas você aprendeu com quem? Fala a verdade O que eu aprendi? Ah, ele ia falar que foi com você. A brineira foi com o preto aqui. Feche com ele, feche com ele. Vai agora, você. Veja como é um branco ruim, viu? Não dá. O que? O que? Peraí, peraí, o que você falou? Fala pra dois dela, por favor. É o quê? Fala aí, fala aí. Galera, esse aqui foi mais um vídeo. Se inscreve no canal, ative a notificação. Ela ainda gosta do ex dela, velho. Calma aí. Ele tá sofrendo aí. Ele até mostrei lá, velho. Fica a sua peixão. Não tá, gente. Não faz nem um tempo que a gente terminou. Tá gravando ainda, tá? A gente terminou aí. Ele tá louco aí, já tá pronto. Calma aí, calma aí, calma aí. Não rolou o beijo de você, mas tem os dois brancos aqui. Você tem que chegar aqui assim, ó. Você chega nela... Daí tem muita história. Agora dá um CPF novo. Vai lá. Vai. Vai não dar direitos autorais. Fala lá, Niel! Fala lá, corrija. Aí, some, galera. Lá. Aprenda como é. Você nem precisa... Tira o celular. Você nem precisa descartar, não é nada. Você só chega aqui assim, ó. Vai tirar o meu cabelo fora. Calma. Vai tirar o meu cabelo fora. Vai tirar o meu cabelo fora. Vem aqui, ó. A peruca é a peruca. É. Fala, galera. Calma que ele vai cair, ó. Mano. Mano. Já achei até a capa do vídeo. Calma. Mano. 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 Mas pra vocês que... Ainda o povo acha que eu sou ruim. Nossa, pode. Pra não acabar o vídeo assim normal. Dá um beijinho nem que você é na bochecha dela. Só pra... Vai. Vai. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Aprenda com os meninos. Um selinho, um selinho, um selinho. Dá. Um selinho. Um selinho. Um selinho. J.D. Aprendeu com os meninos. Tem que vir agora. A L.H. me deu um fora falando direito, mano. E você acha que ele tá ligando pra ele? É, eu também. Qual o nome dele? Qual o nome dele? Pra eu não mandar pra ele? É. Eu não vou mandar o link não pra ele. Eu tô saindo. Não. Pronto. Pronto. Galera, se inscreve no canal, ativa a notificação. E é isso. Vou começar outro vídeo pra vocês aqui. Não gravou, vai ter que dar uma bochecha. Não gravou, vai ter que dar uma bochecha.